E do buraco onde você ia cavar o Nil, não tem lá de fato um outro compartimento, também de metal, parecido com o primeiro, com a paredinha quebrada entre eles e não tem nada lá dentro. Tá bom, o Nil vai... nós vamos encontrá-lo. O que vocês fazem? Eu falo pra eles, bem, viajar e destruir apenas um item talvez não seja uma missão glamorosa, o que realmente a gente se propôs a fazer. Eu acho que devemos encontrar os quatro itens e destruir os quatro. Eu concordo com você, mestre Arão. Eu acho que nos arriscarmos até a terra de Mordor pra destruir apenas a coroa não vai ser nada produtivo. Talvez nem voltemos de lá, então... Se vamos tentar essa loucura é que levemos logo todos os itens e destruirmos todos de uma vez. Sim, faz sentido. A gente pode dividir os itens, né? Cada um leva um, por isso também não ficarem juntos, caso alguém seja pego. Exatamente. Então vamos ter que partir pro oeste e lutar junto com o Capitão Burko. No momento que eu fui, ele já não deu pra lá. Ele correu pra lá. Mas não agora, né? Vamos amanhã de manhã, né? Imagino. Não, assim, claro. A gente vai sair junto com a caravana, eu acho, pelo menos. É, junto com a caravana. O Capitão Burko se aproxima de vocês. Eu estava indo até o conselho, vi vocês aqui. A caravana está pronta, sairemos amanhã de manhã. Alguns corsários ingressaram junto conosco. Total, temos 90 pessoas. Eu pude deixar alguns soldados aqui, vou levar 50 de mim à comitiva, os outros 40 serão corsários. Agradeço pela sugestão de vocês, eles estão bem intencionados em nos ajudar. Eles estão insatisfeitos com a posição de seus amigos. Eu vou me recolher agora. Se vocês quiserem partir conosco, estaremos ao... Atravessaremos o rio ao lado da cidade, o rio Erui. E partiremos logo cedo, no primeiro raiar do sol. Talvez vocês precisem da minha experiência. Eu não vou responder em nome dos meus amigos, mas eu estarei com você, Capitão. Irei seguir a comitiva. Você tem a minha lança. Estava louco para falar isso. Eu sei que vocês estão... Intencionados em seguir para a OEF por outros objetivos, além do pedido de Capitão Torangil, pelo que eu entendi. Temo que o exército conseguirá chegar até o limite de data que ele pediu. Mas receio que nós acabaremos atrasando vocês bastante, caso tenham pressa. É só um aviso. Mas serão de bem grado na companhia. Podemos ir, saímos juntos, nós vamos na frente, cuidamos do caminho para vocês e deixamos recados. Aquele soldado, aquele soldado fugitivo pegou algo que nos interessa. Ah, então talvez eu... Veja bem, é muito de meu interesse que vocês viajem conosco, claro. Mas a viagem de um batalhão desse tamanho vai tomar proporções muito prejudiciais para a questão de tempo, caso vocês tenham pressa. Fica a critério de vocês, mas amanhã partimos na torre que fica a oeste de Minas Arthur. Então separei os suplementos com o nosso grupo menor. E a gente possa viajar por conta própria, uma carroça pelo menos. Amanhã cedo nos reunimos e vamos combinar como iremos nos comunicar. Para que possamos deixar mensagens para vocês, que vocês possam entender. Exatamente, Nihara. É isso que eu ia dizer ao capitão. Acho que nós podemos atuar como batedores e combinarmos postos de troca de mensagens. Onde podemos deixar recados e sinais para que vocês não sejam surpreendidos. Ótima ideia, ótima ideia. A gente combina isso na saída. Nós temos um batedor, você combina com ele e ele vai à frente. E vai vendo os sinais de vocês com mais clareza, se for o caso. Perfeito. Então eu vou me retirar. Vou me recolher. Ele começa em direção... Vou descansar o capitão. Ele vai em direção à própria torre que fica a oeste da vila. Ele até pergunta se vocês querem ir para lá, mas fica a critério de vocês. Eu quero perguntar uma coisa mecânica para vocês, jogadores. Para a gente já caminhar aqui para o final da sessão. Mas eu vou tentar resolver algumas coisas para a gente começar a próxima já no inteirinho aí da viagem. Se vocês assim fizerem. Vocês estão... Peraí, deixa eu botar outra música aqui, porque essa aqui está meio triste. Tá mesmo. Beleza. É o seguinte. Olha aí na ficha. Eu mandei a ficha atualizada para vocês. Vou passar aqui junto com todo mundo. Todos vocês têm 45 tesouros, cara. Eu não estou contando isso como esses tesouros estivessem com vocês. Porque senão vocês estariam com 45 load. Ou seja... É doido. É, não tem como carregar. Iam estar... Assim, qualquer movimento ia ser muito exaustivo. Vocês estariam inclusive exaustos. Eu estou contando que esses itens não estão com vocês. Mas o que vocês disseram no final da última campanha? Da primeira temporada? Vocês recuperaram nos dois locais onde vocês haviam aguardado. E trouxeram com vocês. Então, eu estou supondo que vocês estão em algum lugar nessa cidade. A minha pergunta é... Vocês querem ficar com esse tesouro? Vocês querem levar com vocês? Vocês querem guardar? Vocês querem gastar? O que vocês querem fazer? Eu vou gastar. Provisões. Interessante. A gente pode guardar em algum lugar. O restante. Eu tenho... Com meus tesouros, eu quero comprar algumas provisões. E o restante, eu vou dar um pouco para o comerciante. Para ele poder recuperar a perda dele. Para ele parar de encher o saco dos corsários. E a outra parte, tipo... Eu vou distribuir entre o restante dos corsários ali. Que vai ficar na cidade. A galera mais frágil. Assim, falar... Olha, isso aqui é para vocês recomeçarem. Então, não é para ficar causando tumulto aí não. Que a situação aqui não está legal. Então, Bravos... Deixa eu fazer o do Bravos. Que ele já... Só rapidinho, Pedro. Que aí ele já define o dele. Cara, 45 de gol de tesouro, gente. Não é uma moeda. É uma quantia, tipo... Tipo... O... 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 O Hobbit lá, o... Aí. O Bill. O Bill resgatou no final do livro. Sacou? Vocês podem comprar... Casas, comprar... Enfim, é muita grana. É... Tipo assim... Por exemplo, sei lá. Uma embarcação, talvez um, dois, três tesouros vocês comprem. Vocês têm 45 cada um. Minha pergunta é Bravos. Para quanto você quer deixar para o comerciante? Para descontar aqui. Tá. Para o comerciante eu quero dar... Um... Deixa eu ver. Cinco tesouros para ele. Nossa. Ou seja... Meu Deus do céu. Você está doente. Não. O Bravos não liga muito para essas coisas. Você pagou tudo. É. Eu paguei tudo. Que ele foi roubado e muito mais. É. Eu vou chegar para ele e vou falar assim. Olha. É... Eu esqueci o nome dele. Qual que é o nome do comerciante mesmo? Chocolate. A gente podia ter usado essa questão como coisa no conselho. Seu amor. É. É porque eu tinha esquecido dos tesouros do Bravos também. Fuma. 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 Então eu chego para o comerciante Fuma e falo assim. Olha. Isso aqui é... É o que eu juntei durante minhas andanças e aventuras. E como eu sou uma mãe de palavra. Eu disse que ia compensá-lo pelos seus erros. Como eu não sei se vou voltar vivo dessa nossa nova jornada. Aqui está uma parte do que você perdeu. E a outra parte... Eu sei que confiança e gentileza não se compra. Mas eu espero que isso ajude o senhor a entender os corsários. As pessoas que estão tentando recomeçar como boas pessoas. E aí eu pego e entrego para ele assim. Ele. Então se você não pode confiar neles, confie em mim. Bravos. É... Eu não... Eu acho que está no contato. É... Eu não sabia da sua generosidade. Na verdade eu não... Eu fico até um pouco... É... Não sabendo lidar com uma quantia tão extensiva. Eu vou criar uma região comercial na periferia dos corsários em seu nome. E você será o proprietário. O proprietário. Eu trabalharei como sócio. Oferecerei os meus serviços ao senhor. E criaremos com os corsários. Como assim você deseja. Essa região comercial fora a própria Minas Arthur. Então eu falo para ele. Então já que o senhor tem... Globo profissional. Essa intenção. E pretende criar condições sociais para a integração dos corsários. Eu quero deixar essa outra parte com você aqui. Contrate os serviços deles. E promova a distribuição justa. Eu pego e entrego o restante dos tesouros. E fico só com cinco para mim. Para poder comprar provisões. Essas coisas. O cavalo. Caraca. Vai dar mais de trinta e cinco? É... O Bravos ali não liga para essas coisas não. Ele é o patrulheiro, cara. Ok. Realmente os patrulheiros eles... Ok. Cara. Então. Deixa eu falar umas paradas mecânicas para vocês também. O tesouro. Ele não vai mais influenciar na... Vocês mudaram de padrão de vida. Os três personagens com exceção do Tortec. Vocês eram meio que pobres e ficaram normais. Já conquistou. Não muda mais. E isso lhe dá... Dá um direito a vocês dois itens. Não tem mecânica... É claro que narrativamente a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas mecanicamente 45 de tesouro não vai te dar mais um item. Só vai te dar mais um item quando vocês alcançarem 90. Que já é o caso do Tortec. Apesar dele não ter 90, ele tem na cultura heroica dele essa característica. Então é tipo assim... Comprar provisões. Vocês podem trocar os seus itens. Mas vão ser dois itens. Não tem como ter um terceiro. Não tem como ter um terceiro. Mecanicamente falando. Nas regras do jogo. Beleza. Você ficou com cinco. Mas continuou com seus dois itens. E o cara fica... O Tortec solta a piada, né? Se você ia doar tanto assim... O dedo é doado pra mim. Eu tenho uma família agora pra sustentar. É, mas você tem tesouros também, Tortec? Dá um suficiente para crianças. É... O... Bravos, eu não sei se... Você tem dimensão do tesouro que você está me repassando, mas... É... Eu vou construir uma vila inteira. É, eu olho pra ele. A ideia é justamente essa. Que você trabalhe em benefício do... Do vilarejo. E também ajude os costaários a se integrarem. Pois nossa promessa pra eles foi que acolheríamos eles aqui. Eles ficarão. Eu construirei até muralhas ao redor. Como a vila não tem muralhas. Eu tinha feito essa disclaimer no início. Que eu tinha dito que tinha. Mas na verdade no cânone não tem. Agora terá. Ele vou construir proteções pra eles. Por causa desses últimos ataques. E construir aí sim. Uma região comercial bastante ampla pra eles. E enfim. É... Eles estarão bem abastados com essa quantia toda. Agradeço a você. E... Quando retornar. Terá um lugar cativo em... Não só em Minas... Em Minas... Como... Com os costaários que rodeiam a cidade. E ele deixa ali o local meio satisfeito assim. Você fica com cinco. Beleza. Com cinco. Ainda assim. Agora... Voltando agora pra mecânica. Ainda assim com cinco. Você vai... Pra... Vinte e dois. O que te deixa... Exausto. É... Porque você tem que... Você tá com dezenove... Dos seus... Vinte e seis de endulis. A caridade passa. Eu tô... É... Porque você... Assim... Vocês vão... Depois dessa sessão. Vocês vão fazer um... Uma... Fellowship Phase. Então vocês podem recuperar a Endurance nela. Ou descansando também. Tá? Mas enfim. Neste momento. Você ainda está exausto. Por estar carregando muita coisa. E um pouco... Não. É... Eu vou investir então na sociedade. Esse cinco eu vou deixar ali. Tipo pra poder ter um lucrinho. Sabe? Tipo fazer um investimento ali na cidade. Tudo mais. Ou comprar uma casinha. Alguma coisa. Um cavalo. Sei lá. Você vai... Não quero carregar tudo isso não. Tá. Eu digo cinco. Eu deixei cinco pra gastar mesmo. Sabe? Eu não quero sair daí carregando tudo. É capital de giro, né? Exato. Ah. Esse cinco mas vai ficar com você? Ou você vai deixar na cidade? Não. Eu vou deixar na cidade. Só que assim. Eu vou comprar alguma coisa ali. Uma coisa ou outra. Tipo uma casa. Tá. Você pode comprar um cavalo. Uma casa. O que você quer comprar? Eu quero comprar uma casinha. E um cavalo pra poder usar na viagem agora. Tá bom. É... Casa. E ainda vou... Vai sobrar um ainda, tá? Eu vou deixar esse um aqui. Você fica com... É, beleza. Esse um aí eu levo comigo pra poder ter alguma coisa pra gastar ao longo da viagem. Beleza. Você fica com 18 agora. É... Não tá mais exausto. Deixa eu atualizar aqui pra você. Isso vai... Isso vai, gente. É... Vai mudando aí depois dessa... Desse descanso que vocês vão fazer no Fellowship Face. O cavalo, cara. Tem alguns cavalos. Eu vou te dar o melhor aqui depois, tá? Se você quiser... Beleza. Eu coloco aqui cavalo. O melhor cavalo. É porque eu... Pra não olhar no livro agora. Tortec, o que você quer fazer com essa grana? Ou... Ou... Enfim, o Pedro. Na verdade, o Pedro. Porque você tava começando a falar. Eu tava querendo relembrar justamente a regra do qual que é o limite que nós temos, que nós podemos ter. Tá. Que dá pra... De... De load. Tá. Cada ponto... Tá. Tá. Cada ponto de tesouro soma um ponto de load. Você tem 26 de endurance, que é o máximo. Você não perdeu o endurance. E você atualmente tem 13 de load que só tá contando com as tuas armas. O que que conta pra load? Armas e tesouro. Só. Perfeito. Itens menores não contam. Tá. Então você tem 4, 3... Eu acho que tá até 4, 1, 6... Tá até um pouco menos. Eu tenho escudo. Eu tenho escudo. É porque... Você tem armadura? Eu tenho armadura de couro. Porque ela não tá contabilizada aqui, cara. Não? Então eu tô sem. Tá. Então vamos até diminuir. Você tá com 10 de load. Tá. Tá. É. Se você... Você quer comprar uma armadura? Vai. Vamos aproveitar, né? Tá. Não. Eu acho que... Esse close fit aqui não era a armadura que eu tinha. Eu acho que de algum momento ela saiu da tua ficha aqui. É. Eu não sei por que exatamente, mas... Enfim. Vamos manter ela aí. É. Armadura de couro. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Tem não, Rih. Aí eu tô perguntando se tem alguém chamando a gente. Aqui não tem não. Armadura de couro. Tem assim... Aí vai depender de quanto load você quer empregar, tá? Quantos mais load, mais forte ela é. Tem a leather shirt, a leather corslet, a main shirt, a coat of mail e... Só que é o seguinte. Algumas elas vão dar... Alguns prejuízos, né? As mais levinhas não dão. As de couro não dão. Não. Somente de couro mesmo. Eu não vou passar de nada. Então vou... Você quer apresentar... A melhor de couro é a leather corslet, né? Leather corslet. Esse mesmo. Então vou botar essa pra você. Ela vai dar mais dois de proteção. E ela vai te dar mais seis de load. Aí você vai pra... Ela tá escrito aqui no meu rewards aqui. Ah, beleza. Então tá. Fechou. Então você tem ela. Tá dando esse pontinho aqui pra você. Se seis de load você tá com dezesseis de load. Você pode carregar até dez tesouros. Aí você carregando nove tesouros você fica de boa. Se você carrega dez você fica exausto. Não carregar muito não. Eu vou arrumar um cavalo também. Porque ajuda nas questões. Eu passei um tempinho lá em Rohan. Nesses dias aí que a gente passou afastado. Aí eu comprei a casinha lá. Fiz um FII também. Tá bom. Aí tá lá. Um FII na casa. Tá. Uma casinha aí pra gente também aí nesse lugar aí. Tá. Uma casa aqui. Então eu vou descontar aqui cinco pro cavalo e essas duas casas. Você tem quarenta ainda. Você tem uma casa lá e uma casa aqui. Beleza. Isso. Você quer guardar essa grana quarenta aonde? Deus sabe né. Aqueles itens menores pode comprar mais além dos dois que eu tenho? Não. Não pode. Porque mecanicamente você... O teu padrão de vida só te dá acesso a dois. Ah não. Entendi. Não tão. E vê. Eu precisava ver o mapa pra poder ver se a gente vai precisar de mais alguma coisa pra comprar. Pera aí. Deixa eu mostrar o mapa aqui pra vocês. Isso. Tranquilo. Tranquilo. É. A rota que nós vamos fazer. Cara. Vocês a priori esse forte fica aqui ó. E nós estamos aonde? Vocês estão aqui ó. O forte fica aqui. Não dá pra comprar os itens. Não dá pra... Não resolve. Não... E vocês estão aqui em cima em Minas Arthur. Aqui. Uhum. Você pode guardar, assumir que vai guardar aqui nessa vila ou em algum outro lugar. Vai ser só pra gente saber onde vai ficar essa grana. Não. Sim, sim, sim. Vai deixar... Eu deixei também uma quantidade lá em Rohan. Né? Um... Uns 10 lá em Rohan. Tá. Você vai deixar pra você guardado ou você vai dar pra galera? Você vai deixar guardado pra você? É. 10 guardado pra mim. 5. E 5 pra família, né? Por lá. Tá. Então peraí. Você vai ficar com 35. Vai cuidar do guardeiro. Tá. Eu vou botar aqui então. É... Niha. Vou anotar aqui. Niha. Ele tem 5 em... Aliás, 10 em... Eu vou levar só 2 só na viagem. Se precisar. 35. Você já deixou 10 lá. É o resto aqui em Minas. E vou carregar só 2. Então peraí. 20. Você vai deixar 23 aqui? Isso. Em Minas. Beleza. Deixa eu voltar vocês pro mapa aqui. Em Minas, Arthur. Isso. Tá. É... Tesouro. Uma pergunta. Você vai deixar aonde na cidade? A gente nunca sabe, né? Você vai deixar com a conselheira, com os cofres da cidade, com a conselheira em especial, com a taverna. Você quer deixar aonde? Só narrativamente. Não precisa entrar em detalhe. Pode ser com a conselheira mesmo. Tá bom. Então em Minas, Arthur está com a conselheira. Fica meio como um seguro pelas questões aí com os efeitos. Tá bom. Então o seu está destinado. Você vai ficar com 3, né? Isso. Não, 2. 2. Então você vai pra 18 de load. Beleza. Fechou o seu. É... Torteque. Bora aí. Bora aí. Cara, me diga só os títulos do que eu posso comprar, assim. Armadura, arma... Você pode comprar... Casa, cavalo, navegação, tem mais alguma coisa? Você pode comprar... Tudo isso que você falou. Assim, um barco aqui... Vamos lá. Vou mostrar o mapa de novo pra vocês. Deixa eu te explicar. Você pode, por exemplo... Se você comprar um barco aqui... Vamos assumir assim. Você tá aqui, ó. Tá vendo o mapa? É. Você de barco... É... Vê se você vê a minha seta aí. Você não tem como vir pra cá, tá? Pode. Você vai ter que vir pra cá... Pra depois subir e vir por aqui. O barco vai ser útil pra isso, mas são... É muito mais longe, né? Muito mais exitos que você vai ter que percorrer viajando. Então, se você comprar um barco aqui... Tudo bem. Você vai ter um barco aqui. Você pode descer com ele ou deixar ele parado aqui. Uma coisa talvez mais útil é chegar até aqui... E aqui você arrumar uma embarcação pra atravessar esse rio que vai precisar. Tá? Então, talvez valha a pena você guardar pra fazer isso quando você chegar lá. Se tiver. Agora, comprar um aqui, se você quiser fazer esse percurso, beleza. Mas se não quiser, ele vai ficar paradinho aqui. Não vai ter muita utilidade agora pra você. Cavalo vai vir até aqui. Se tiver como atravessar, depois ele atravessa. Casa, você pode comprar, enfim. É... Item, você pode comprar qualquer item. Você já tem praticamente os melhores itens que um anão pode ter. Tipo assim, você tem a cota de... Cote of mail, que dá 4 de proteção. Só que ela é bem pesada. Só que você tem a redução por causa do anão. O anão tem uma paradinha assim. É... Beleza. Então, olha lá, tipo... É... Eu vou comprar também uma casa aí na Blue Mountains, né? Na Blue Mountains? É. Tá. Cara, a Blue Mountains é muito longe, tá? Rohan é mais próximo. A Blue Mountains é muito longe. Ele vai ir lá em Lindon. Demora, mas chega lá e eu compro. Eu mando alguém comprar, eu pago alguém. Você pode ter mandado alguém ir lá comprar, mas você não tem como ter ido lá em um mês e meio. Não, eu não fui. Eu tô mandando. Tá bom. Eu vou comprar. Você vai comprar quantos que você vai mandar pra Blue Mountains lá? Quanto seria o suficiente pra comprar uma casa? Cara, Blue Mountains é mais caro um pouco, tá? É pra mandar. Eu vou botar aqui uns 5 só pra... 5, então bota uns 7 pra pessoa ir. Um abaixo de tecido. Casa. Blue. Monta. Beleza. E os outros? Aí eu compro uma casa aqui, né? Então vamos lá. Descontou 7, vai pra 37. De preferência uma bem luxuosa e grande. Tá, então vou gastar aqui mais 3. Vai ficar com 35. Pronto. Eu vou comprar um cavalo também, o melhor que eu possa. Tudo bem, você tem um cavalo. Tá. Também vou querer ter uma embarcação aqui, um porto daqui. Ah, beleza. Embarcação já começa a ficar mais carinha. Vou botar aqui, então vou descontar, vai ficar com 32. Você tem uma embarcação aqui. Uma embarcação para viagens longas, né? Tá. Embarcação grande. Tá aqui em Minas Arthur. Beleza. Pronto. Deixa eu ver... Você tem 32. Cara, eu vou comprar uma casa para o Chimuzito também, que ele vai cuidar do meu filho ainda quando eu estiver fora. Luxuosa ou normal? Luxuosa também. Então 29. Outra casa para o Chimuzito. Beleza. É. Bota... Já que o cara vai na Blue Mountain, já compra para mim para ele lá também. Se ele quiser, vai ter uma lá. Quando ele quiser ir lá. Mais 7 aqui. Vai estar com 22 ainda. Beleza. É... 22, né? É. Eu vou comprar armamentos, tá? Para o meu filho. Já para o futuro. Vou mandar ele guardar tudo dentro da casa. Para quando chegar o momento dele ser treinado. Então... Tá bom. Eu também compro todos os equipamentos de... As mesmas que eu uso ali para ele. Eu vou... Como você comprou um monte de coisa, eu vou descontar dois aqui. Vai ficar com 20. Armas para o filho. É. Por dele. Cara... Eu não vou me responsabilizar e devolver o bar. Tá ligado? Tá bom. Tudo bem. Mas assim... Você não tem como comprar agora. Eu sei. Mas... Me liga quanto que eu preciso para eu separar ele já. 3. 3. Só que você está com 20. Então 17, né? Então vou deixar 3 aqui. O que você vai fazer com esses 17? 17. Cara... Eu vou aumentar o seguinte. Eu vou aumentar o seguinte. Eu vou pagar mais 2. O pessoal com trabalho, um serviço. De deixar 10 dos meus tesouros lá na BlueMonts. Trânsito guardado. Na minha casa lá. Tá bom. E aí... Me sobra quanto? 5? Pera aí. Te sobra... Você vai deixar 10 lá. Mais 10 na BlueMonts. É. Guardar na minha casa lá, né? Tá. 10. Sobrou 5. Já descontei os 3, tá? Então você tem 5 livre. Esses 5, velho. Eu quero pagar mensageiros ou batedores para me dar informações de casa dum para quando eu voltar. Ótimo. Como trabalho, tá ligado? De informações. Peço para eles fazerem esse... Eles não topam ir em casa dum, não. Eles topam ir na montanha solitária, se você quiser. Daria para trazer informações? Eu não estou pedindo para eles entrarem, tá ligado? Então, eles podem ir lá na frente, mas está fechado. Se conseguir achar aberta a porta, não vão entrar, não. Mas eles não querem entrar. Eles falam, olha, casa dum pertence ao povo da... Da Lone Mountain. Os anons que estão lá. Eu posso ir lá e ver se eles têm a intenção de ir até casa dum. Fazer incursões. Pronto. Então, qualquer informações que vocês tiverem, tanto de lá como da montanha solitária, eu pago. Eu estou pagando, sim. O que vocês puderem trazer de informação, porque eu nem sei como está a situação lá. Então, qualquer informação, para mim, é válida. Só que só tem humanos aí. Gondorianos. Você vai mandar Gondorianos. Mano. Eu pago pelo serviço deles. Beleza, acabou. Ficou com três. Fechou. Por último, Idriu. Eu acho que eu vou mandar a minha lista depois. Preciso mandar agora. Porque são muitas coisas, né? E eu não quero fazer fia. Eu não quero comprar casa. Você pode deixar tudo. Eu pensei em comprar algumas embarcações que eu quero começar uma frota. assim, para o pessoal começar a explorar e comercializar de forma geral. Não precisa ser só aí. Mas vou comprar, sei lá, umas cinco. Porque o meu sonho, no começo da primeira temporada, era ir para o mar, né? No final da minha vida. Da minha vida, né? Assim. Depois que eu cansar de andar na terra, né? Quero ir para o mar. Ah, tá. Pensei que tinha que ir para a vida de Elf. Quero ir para o mar. Ah, então eu vou começar, já que eu agora tenho esse dinheiro, vou começar ali a fazer umas frotas, né? Enfim, para ir rodando, né? Eu faço um logo, né? Assim, com as folhas douradas que eu tenho. E que tem um símbolo diferenciado, mas que lembra Lórien, assim. Para virar uma frota aí comercial de navios. Você comprou os barcações. Sim. Aí eu vou ficar com dez tesouros e vou guardar o restante aí no cofre da cidade. Pagando os dez por cento, provavelmente, para a manutenção. Ué, ué. Tá. Você tem trinta. Você vai guardar vinte. Mas se você ficar com dez... Oi? Você tá mudo. É porque eu tô falando, a nossa não tá aberta, ele tá confuso pra mim. Então, vamos lá. Você tem trinta tesouros. Se você ficar com dez, você vai sobrar só um pontinho para ficar exausta, tá? Porque você tem vinte e cinco e você tem catorze e doze. Load. Então, eu vou viajar com sete. Eu queria comprar algumas coisas, mas são coisas baratas, assim. Tipo, uns condimentos, umas plantas. Coisa de viagem, essas coisas assim. Umas cordas, uns pinos, essas coisas todas. Tá, tá. Isso aí você pode assumir. Pode assumir. Isso aí você pode... Eu tô tentando. Isso aí você pode assumir que você já tem, tá? Beleza. Mecanicamente... Eu vou botar na ficha, então, depois. O que que eu quero. Aí eu gasto, tipo, um pra reabastecer todos os estoques, assim. Tá. Só lembrando que, mecanicamente, você só pode ter dois itens úteis, tá? Pra rolagens. Narrativamente, você pode ter o que você quiser. Tá. Beleza. Você tem 23 tesouros sobrando, ó. Você já tá com 7, mas tem 23. Esses 23 você quer fazer o que com ele? Vou deixar lá. Vou colocar na cofre. Aqui na Minas Arthur mesmo? Onde eu achar que é melhor, assim. Pode ser em... Eu acho que sim. Acho que em Roland. Acho que em Gondor o pessoal é mais ganancioso, né? Não sei como que funcionam os cofres de lá. Pode ser em Gondor também. Tem algum lugar que tem uma fama de ter melhores cofres? Tipo o Ringlot do Harry Potter? A cidade de Minas Arthur tem um cofre confiável. Não igual o do Harry Potter, não, mas tem. Pode deixar aqui se quiser. Tá bom. Essas perguntas, assim, parecem não importantes. Mas vamos supor que vocês viajem de lá pra outro lugar. O tesouro vai ficar aqui. Não vai ter como... Teriam que vir aqui, narrativamente, pra pegar. Se for... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou contratar uma pessoa pra ficar à minha disposição. Se eu precisar, ela leva. Eu pago um aí de salário anual pra ela. Essa pessoa... Essa pessoa... Essa pessoa tá disponível aqui pra você, beleza? Você vai ter que mandar mensageiro pra chamar ela, se for o caso. Fechou. Então, você vai ficar com 7. É... Vai ter... 21. Você já está exausta. É... Mas você vai recuperar aí, talvez, pra ficar com 25, né? Então, vai perder essa exaustão na próxima. Pessoal, pra gente encerrar agora, de fato, é... Eu só preciso perguntar pra vocês mais uma informação. É... Que é... Cadê aqui? Conselho, combate... Cara, eu não subi essa imagem. Mas tudo bem. Eu pergunto a vocês... Eu pergunto a vocês em... Só lendo aqui mesmo. Só um minutinho. É o seguinte. O que vocês querem fazer na... É porque o One Ring, quando entra em Fellowship Phase, o jogo continua. Como que continua? Vocês decidindo o que vocês querem fazer. Vocês anunciam no finalzinho da live. Ou no início da próxima live, assim. Mas se for alguma coisa que demande tempo pra se organizar, já sabendo o que vocês vão fazer. Deixa eu pegar aqui a informação que é. Cadê aqui? A Fellowship Phase. Vocês têm a seguinte opção. É... Vocês podem... Ó, vocês podem obter rumores. Curar cicatrizes. Que não é o caso. Reunir com o patrono, que é o Gandalf, que deixou vocês. Teria o que ir lá em Gandalf, segundo ele disse. Mas aí teria que ser uma viagem, tá gente? Não vai ter como. Estudar mapas. Criar um herdeiro. Encontrar uma história. Recontar uma história. Também não é o caso que é a Yuli. Criar um herdeiro também é a Yuli. Não tem como. Fortalecer o grupo. Estudar itens mágicos. Escrever uma música. E aí, cada um de vocês... Deixa eu ver aqui. Aliás, vocês escolhem um para o grupo. E um livre por cauling. Por cauling é o seguinte, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O... O Treasury Hunter, que vocês não são Treasury Hunter. Vocês são Rangers. Vocês são... Aliás, vocês são mensageiros, capitão, guardião e campeã. Por exemplo, o campeão poderia pegar de graça o Fortalecer o Grupo. Vocês podem pegar um de graça, dependendo do cauling, tá? E um, escolha do grupo. Eu vou mandar no WhatsApp para vocês e depois a gente sobe isso aí para a galera da live ver. Para não demorar muito aqui. Deixa eu mandar lá no grupo. O que vocês querem fazer? Vocês querem analisar o candelabro? É, eu tinha passado em estudar os quatro itens, né? Que a gente tem que destruir, assim. Mas não é da minha ação livre. É que a gente tem... É só um item, tá? É. A Galadriel falou que a gente tem um item que a gente ainda não entende, né? Que é o pergaminho, né? O pergaminho é legal, né? É, eu queria alugar o pergaminho mesmo. Tá. Então... Estudar o pergaminho, estudar itens mágicos, é lá para a Treasury Hunter, que nenhum de vocês é, mas vocês podem usar como a opção do grupo. Então, a opção do grupo vai ser estudar esse item. Tá. E a opção livre? A opção livre, vocês podem escolher o seguinte. Obter rumores. Ou... Isso aí é comigo. Reunir com o patrono não dá, então vai ser obter rumores. Reunir com o pergaminho, ou fortalecer o grupo, ou só esses dois. Eu iria de rumor, galera. E vocês? Também iria de rumor. Beleza. Então, eu vou anotar aqui para não esquecer. Vocês vão... Obter rumores e... Não, aliás. Obter rumores e estudar itens mágicos. A gente tinha feito o fortalecer o grupo na passada. A gente perde o benefício do fortalecer o grupo, ou ele ainda se mantém? Perde. Se você... A única coisa que permanece são canções. Escrever uma música, vocês acumulam canções. Aí, essas canções podem ser usadas para sempre. Vocês criam uma canção para o grupo. Essa é a única que permanece. O resto, ela se perde quando volta para o Adventures Face. Assim, passa todo o Adventures Face com aquela vantagem. Depois, volta para o outro Fellowship Face, perde, para vocês escolherem outra coisa. Certo. Beleza. Então, pessoal... Se você não para lembrar, tem uma canção feita para a jornada, tá? E a pergunta é exatamente isso, assim, o Anil tem a musiquinha aí, a canção. Exato. Essa canção vale. Ela ainda vale, tá? Mesmo que ela já tenha sido usada. Mesmo que ela já tenha sido usada. Eu acho que você pode usar ela uma vez por Adventure Face. Ah, legal. Tá, então, você já usou na outra, lá atrás, você pode usar de novo agora, e depois que usar uma vez, tem que esperar a outra Fellowship Face. Beleza, pessoal. Então, a cena fecha. É. Você vê a rádio aí. Ah, obrigado, MRPG Oficial. A gente está aqui, finalmente, da live. Obrigado pela rádio aí. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai fechar aqui com uma rápida cutscene final, que é a seguinte. A noite chega, toma conta, de Minas, Minas... Minas Arthur. E... E os personagens vão se recolhendo. E a câmera afasta da cidade rapidamente. se afasta das últimas tochas ao longe na cidade. E, de repente, ela foca num viajante. Um viajante que está na escuridão da noite, viajando para o oeste. E ele está carregando um embrulho. Esse viajante é o Fungel. O soldado que havia fugido da guarnição. Ele não sabe o que é esse embrulho. Ele só sabe que esse embrulho carrega uma coisa poderosa que tem que ser entregue. a Winriders que estão ao oeste avançando a pedido de um dos nove. E ele resolve abrir. Ele resolve abrir esse embrulho. Quando ele abre o embrulho, uma faca é revelada. Uma faca de lâmina negra. E ela cai no chão. Ele deixa cair. Ela finca na areia. E o... O Fungel parece que não suporta a essência maligna da lâmina. E desmaia. E, ao fundo, ele vê um último vislumbre de uma criatura grande. De uns quatro metros de altura, se aproximando. Com passos pesados. Falando uma coisa gutural. A câmera não consegue captar a mensagem. E fecha a cena. Com esse último cutscene. E é isso, pessoal. Fechamos aí. Deixa eu botar agora a musiquinha bonitinha de novo. Bate-papo. Beleza. Valeu, pessoal, que chegou aí na live. Obrigado por seguir aí. Vou abrir agora aqui para os jogadores. Avançamos tudo que tinha de... De quase tudo de lore para vocês tocarem aí as suas decisões. A gente vai fazer agora a Fellowship Phase. Na próxima sessão começa com a segunda Adventures Phase da campanha. Vou abrir aqui. Sig Frito, obrigado por participar conosco mais uma vez. Espero que você tenha curtido aí a segunda sessão. Fica um espaço aí para falar com a galera. Fazer o seu jabazinho. Opa. Eu agradeço aí pelo espaço de novo. Foi ótima a sessão. Me diverti bastante com o Bravos dessa vez. E o jabazinho da noite é para o meu blog no WordPress. Onde eu estou fazendo o desafio do RPGtober. Você poder colocar o link lá na live para o pessoal. Estou colocando um gancho de aventura por dia lá. Para o pessoal. Daqui a pouco o postal de hoje. Então se você estivesse em criatividade. Pensando em fazer alguma aventura nova. E quiser umas dicas de como começar uma nova campanha. Um one shot. Tem vários ganchos lá. Um para cada dia do mês de outubro. Obrigado pessoal. Boa noite. Show de bola. Relina como sempre. Espaço. Bom, a gente volta. A gente não, né. O Guilherme e o Anil voltam amanhã com o Dragonlance. Na campanha que o Chima está narrando aí. Que eu não estou jogando. E é isso. Ah, e sexta-feira eu jogo lá no Vem de Contar com o Anil. No Starfinder. Pedro, obrigado aí por participar conosco mais uma vez. Espero que você tenha curtido. Fica um espaço aí para falar com a galera. Boa noite pessoal. Essa aventura sempre nos cativa cada vez mais, não é? E agora a gente partir para o mato que é o nosso lugar. Sair dessa selva de pedra. Estamos aí já perdendo um item. Já está perdendo ele de novo. Ficando cada vez meio complicado. Mas é uma aventura maravilhosa. Uma sessão maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado também. Quem chegou aí agora na raid, pega aí depois para assistir, para acompanhar a gente. E até a próxima semana. E até a próxima semana. Isso aí. Por último, mas não menos importante, Anil, espero que você tenha curtido. Fica um espaço para fazer jabazito. Obrigado. Boa noite. Fica aqui meus agradecimentos. Primeiramente ao pessoal da rádio e do chat também. Pessoal que acompanha também aí no YouTube, que comenta. Obrigado. Sempre quando a gente comenta junto. E aí, como já falou a agenda, que a agenda de vocês é a mesma da minha essa semana, eu só vou falar do projeto, né? Assim, também vou pedir para você que está acompanhando, caso ainda não segue aqui, fortaleça o canal, siga aí o projeto, né, desse apoio para a gente do Flecha. E também, caso você queira ir além, a gente tem um projeto, pega essa flecha, que aí a comunidade, né, daqueles que apoiam no projeto, participam das lives aqui com a gente, participam de sorteios mensais das nossas parceiras, né? As editoras parceiras que estão junto com o canal e um grupo, né, da comunidade sobre tudo que rola aqui, material exclusivo que o Flecha traz para o pessoal da comunidade, apesar que todos tenham acesso logo depois, né, mais antecipadamente, assistir vídeos antecipados, tem vários lá que o pessoal que faz parte do projeto já tem acesso aí às campanhas. Então, é tudo isso aí, e caso eu tenha esquecido alguma coisa das vantagens, vocês conferem aí, é um apoio mínimo ali, você já está junto com a gente, e a gente fica muito agradecido, muito obrigado a todos e boa noite. Beleza, esse mês vai ter sorteio do For The Quest para os inscritos no mês, então, quem quiser conhecer o projeto, dá um acesso aí ao catarse.me barra flecha mágica, mês passado foram os três livros do Old Dragon, mês retrasado foi outro For The Quest. E esse mês vai ser um For The Quest, isso aí. Quem ganhou foi o Thiago, né, da outra vez, e quem ganhou foi o Erasmo Jr., ganhou os livros. Beleza, pessoal, amanhã estamos aí com o Dragonlance, sexta-feira jogando Starfinder lá no Vim Te Contar. Bom final de terça-feira para vocês, obrigado aí por nos acompanhar até agora. Vou rodar a vinheta e fazer uma raidzinha lá para o Sem Fronteiras. Valeu, gente! 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 Valeu, gente!